Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA V Online pra vocês Galera, e hoje trazendo aí esse super award aí com o Dato Fala aí, Dato Fala galera, fala Michael, beleza? Vamos que vamos, que o Michael tá querendo me trollar, véi Então vamos lá galera, não deu pra falar todo mundo ali Mas vamos que vamos A galera tá participando aí sempre na presença com o novo clã aí, o Madruga Team E também aí o clã do Dato também tá marcando presença Vamos lá então, vamos lá Na moral véi, quer apostar 100 que tu não faz? 100 que eu não faço? Quer apostar 100, véi, que você não faz, véi Aham, vamos, vamos apostar 100zinho Vamos lá, hein Vamos lá que aqui é concentração pura Concentração não Cagança É isso aí É barro Caralho véi, tô... Ah, eu deixei um checkpoint pra trás, véi Que porra Falou, Madruga Ah, que foda, véi Não tem problema não Não tem problema não Quando chegar no All Ride ali a gente vai conversar Beleza, beleza Aqui é o rei do All Ride agora Lembrando que eu nunca fiz, hein Ah, que maluco safado, véi Lembrando que eu nunca fiz Peguei a corrida ali Essa aqui, na moral, essa aqui foi especialmente pra você, cara Essa aqui foi especialmente pra você Quando eu vi, eu falei Essa aqui eu tenho que gravar com o Dato, cara Porque essa aqui o Dato vai adorar Vou Ele vai perder a fobia dele pro All Ride, ó Ah, eu já ganhei a outra corrida com o All Ride Ah, aquele lá era de sacanagem, porra Perde esse aí? Não, beleza Mas não importa Esse aí é um dos maiores que eu já fiz, ó Então, você acabou de falar que eu nunca fiz Agora já fez O cara se entrega ao vivo O cara é ladrão É ladrão, mano Safado, né, véi Jogador de GTA, porra Carioca pilantra, cara Porra, véi O cara tá querendo... Ó, e lembrando, são duas voltas E vamos que vamos, galera É duas vezes pra fazer o Diabo do All Ride? É duas vezeszinha só É duas vezes Chegar lá na ponta eu vou ter que apertar Start Pra dar aquela bela arrumada no controle lá Que você falou que é pra aumentar a sensibilidade, né? É, o ideal é até aumentar a sensibilidade do controle Vou chegar ali, daqui a pouco Quando eu chegar lá, no último checkpoint Antes de começar o inferno Já começou aí pra galera ir Pelo jeito aí, ó Ó, gigante tá em primeiro Nossa senhora Não vai fazer nunca Ó Ah, velho Caô Vai Ô, caralho Vai guardar o carro na garagem, porra Porra, cheguei na metade Na igreja ali, mano Vai de primeiro, hein Ó Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, vai, finaliza Isso Conseguiu, Maicon? Porra, velho Eu sou um mito, rapaz Terminou, fez os dois no ride? Eu sou um mito na parada, velho O máximo que eu consegui foi chegar ali Na igrejinha ali, velho Isso Ó, meu carro Sobe muito Isso que é mitar, rapaz Tá achando o que, velho? Tato Eu já sabia que não ia conseguir Ele tá tentando até agora aqui Ele falou que vai ficar umas duas horas tentando aqui E se ele conseguir, ele vai trazer no canal dele Pessoal, espero então que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele like, aquele favorito aí Pra ajudar na divulgação No mais, é isso Ele vai conseguir agora no finalzinho Não pode Não pode, moleque Uaaaaaah É só aumentar a sensibilidade É isso aí, pessoal Então, um abraço Fique da paz E até o próximo vídeo Eu vou conseguir, seu lixo Pode me pagar meu 100 Pagar meu 100 Vai pro meu canal Ele conseguiu no finalzinho, velho Você vai pagar meu 100 no canal Eu ganhei 100 reais no Michael Eu já vou pra pra com o dinheiro dele, hein Caralho Essa no final foi foda Eu fazia no final também Ele vai conseguir, não é possível Tava na sua câmera, né? Tava na tua câmera Já vou Tô gravando, meu amor Tô terminando aqui Eu acho que ficou melhor Ainda tem mais um, meu irmão Eu vou fazer agora Eu vou fazer de primeira Eu vou fazer de primeira esse bagulho aí Porque o que é bom faz ar vivo, rapaz Quero saber, então Vai, velho Vai, velho Michael Agora eu peguei a mãe do All Ride, mano A questão é o controle, velho Aumentei a acessibilidade no talo também Foi só no toquinho, hein? Só no toquinho Porque eu dava no toquinho O bagulho não ia Aí você segura muito Carrega muito delay, mano Porra, velho Olha aí Os caras querendo me fuder O ano inteiro E nem me beijar queria, mano Vai, 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 vai Vai que eu vou conseguir aqui Agora eu quero ir de primeira Se eu conseguir acertar a primeira parte Ah, pega o checkpoint Fina da puta Estou em quinta, hein? Mano, velho Estou em quinta, hein? Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Devagar Abre pra mim Abre pra mim, bebê Vem, neném Vem, neném Vem, neném O Michael está na minha câmera ali Torcendo Acendeu duas velas já Pra remanjar Pra não conseguir o bagulho aqui Olha lá Olha o Tio Dato É um monstro Vem, monstro Olha o monstro Olha o monstro Olha lá, Michael Ih É a curva da vitória E agora? Caralho, tem um carro ali no meio E agora? Olha isso Ah, toma no cu Bati na porra do bagulho ali Minha mulher querendo o pendrive dela aqui Vamos lá Agora eu consigo Agora eu consigo Que eu estou vendo muito baixo Muito baixo Vamos lá Boa Essa tua flipada É que você tem que melhorar Boa Boa Agora foi Agora é só botar Só botar pra cima Vai Vai Vai, bota pra cima Isso Agora vai Isso 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 Vai, moleque Agora vai Agora vai Peguei Peguei O Michael secou E agora o Tio Dato vai passar em quarto aí na chupa, Michael Ganhei duas vezes em cem de você Caralho Porra Eu sei que não fui primeiro Mas mano Comemoração linda aqui Porque mano Foi muito foda Agora descobriu o sistema do A-Ride Meu controle era muito lento Os caras me roubavam na sensibilidade Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito de um vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos Queria agradecer ao Michael Mais uma vez Pela brincadeira E pela oportunidade De estar gravando junto aí com ele Valeu, Michael Valeu Datão Um abraço Galera E galera Se vocês quiserem mais vídeos assim É só deixar o like aí Tanto no meu canal Como no canal do Dato aí Que a gente vai trazer mais vídeos assim Gravando junto Porque fica muito foda Falou galera É isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau